Itavema Renault agora tem gerente, o Novo e o Junior é bão de negócio e tá cheio de carro estoque. Desafio, ninguém faz preço melhor do que eu. Se você traz o preço da concorrência que eu cubro, faço o melhor. Se você ainda não gostou, falta alguma coisa, vem falar direto comigo. Eu faço o melhor pra você. É assim que funciona. Maior estoque, a pronta entrega, com as melhores condições de zero quilômetro, só Itavema Renault de Guarulhos faz pra você. E olha só, criou a partir de R$ 22.490 o veículo mais econômico da categoria, com condições imperdíveis aqui. E tem atendimento exclusivo, pessoas jurídicas e pessoas com deficiência e seminovos. Itavema Renault, Alto Brasil e agora tem desafio. Preços imbatíveis, tem aqui, Junior? Melhor da região, venha pra cá que eu comprovo, mostro e faço. Gol, olha lá. Gol 2009, de R$ 22.490, por ser cliente, Shop Tour paga R$ 19.990 e ainda ganha a transferência. Isso, Junior, ela gosta de você. Pô, vem pra cá, vem com o lugar que tá comigo que eu faço um excelente negócio. Vem ver esse olho também aqui, deixa eu ver. Ar, vidros, travas, para-choque na cor, direção por quanto? Olha só, R$ 30.990, você cliente Shop Tour falou, vim no Shop Tour paga R$ 27.990 e transferência no seu nome. Vem ver de perto que a pintura é nova, o carro é bonito. E o ano também, 2011 é ano de quase taxa de carro zero. É isso aí, as melhores condições de financiamento eu tenho pra você. Esse eu gosto. C4 2011, dispensa comentários. Aqui você vai pagar o menor preço. De R$ 41.990, abaixando o custo da R$ 39.990, eu faço pra você, cliente Shop Tour, R$ 38.990 e aqueles... Eu gostei desse, ó, vermelhinho, vem ver. Esse daqui tá bonito. Fox, esse é bonitão, vermelhinho, cor do amor, quatro portas. Custava R$ 21.490, agora por R$ 19.490, ganha o quê? Transferência e faço R$ 18.990. Saída R$ 223, adulto e telefone, Junião. R$ 2423, 8000, R$ 2423, 8000, seu seminovo, seu zero quilômetro, eu faço o melhor pra você, é comprovado. Venha! Tá vendo a Renault?